Oitava etapa, 800 km, foi das etapas mais completas do Rally até agora. Teve muitas dunas, acho que deve ter passado os 100 km de dunas. Hoje fizemos dunas de nível 13, até agora só tínhamos feito nível 1 e nível 2. Dunas muito altas e muito íngremes. E hoje era prioritário não cometer erros e tentar fazer um ritmo constante do início ao fim, sem quebrar muito, pois com 800 km de etapa e 400 km de especial, sabíamos que íamos chegar aqui ao acampamento muito tarde. O pau portou-se bem, nas partes mais difíceis nunca falhou, isso foi muito bom. Teve algumas quedasitas depois em pequenas coisas, mas isso é normal, pode acontecer qualquer um. A moto portou-se espetacular, o João está a fazer um grande trabalho durante estes dias. Têm tido muito trabalho e dormir muito pouco, mas o Dakar é mesmo assim. E foi uma etapa muito completa, acho que a organização está de parabéns, porque hoje acho que foi a minha etapa favorita. Partes muito rápidas, partes mais lentas, partes técnicas, dunas espetaculares, navegação difícil, tinha que estar sempre atento, mesmo com as marcas que estar sempre atentos e a confirmar. Mais um dia feito, faltam 4, o Dakar não perdoa, por isso temos de estar sempre atentos para não falhar nada. Fiquem aí atentos porque estes últimos dias não vão dar o que falar. Hoje foi a etapa mais longa do Dakar, 820 km, uma etapa que custei muito, muitas dunas, uma etapa relânguos, a moto portou-se bem, à exceção na última ligação, tive aqui um problema, penso eu que foi um problema com a gasolina, já estava aí dos tanques vasiliários para exportar no principal, mas agora está aqui o Renato a retificar isto tudo, a ver se foi a silice minha ou se eu vier uma varia aqui na moto, mas penso foi a silice minha. De resto, pá, a moto precisa cortar um andamento até agora, tem que ter tudo muito bem. Após a oitava etapa, faltam ainda 4, há duas peças importantes para que este rally tenha sucesso, um deles a moto, e outra deles quem cuida delas, pois falamos aqui um pouco do Carlos Damião, é quem trata da moto, é quem tem respeito, sigam-o, para que nós possamos terminar todas as etapas com a moto impecável, e também graças ao esforço dele, por vezes, se não é visto, é que nós conseguimos chegar ao final. Aproveito este momento para agradecer, Carlinhos. Obrigado. É sempre aqui o mecânico que me acompanha, e é ele também que está habituado aqui a fazer a manutenção da nossa moto.